Música Quero saber de vocês como foi tudo isso Ah, isso tudo foi uma... como diz uma tempestadezinha, né? Que chegou sem avisar, mas que a gente percebeu que dava pra encarar Por causa dela, né? Porque ela foi muito firme E como que você enxerga a Larissa hoje? Olha, com muita maturidade Ela teve uma maturidade sem tamanho pra enfrentar tudo isso Combrancelha, com peruca, com uma baleia Mas tudo bem, é bom pra fazer o antes e o depois, né? Não, você é uma vencedora Ai, ai, eu gostei só, mas... Claro que é! Mas é, é isso que... O que a gente tem que fazer, tem que fazer, né? Não adianta reclamar, então... é isso Seguinte, tem uma solicitação pra nós... Vem, tirar uma foto aí pra comemorar o seu final aí Olá! Como você tá? Eu tô bem, e você? O que você tá fazendo aqui? Não sei, me chamaram? Não pediram? Me pediram pra estar aqui Inclusive, bem na hora que acabou aqui, Alô Pois então... Agora é só o sorriso Viu? Tô, tô com o meu lanche aqui, a sua órbita É um cafezinho? É a hora do café Fizeram a solicitação? Se quer pra deixar entrar? Não, já não É registrado Viu que especial você? Me chamaram Me disseram que hoje é um dia especial? Hoje é O que que é hoje? O último dia da Quimio, graças a Deus Que delícia Chega, né? E o que que eu tô assistindo? Mostrar pro meu cunhado Cobra Kai O último episódio do Cobra Kai Me conte Então, tô aqui Terminando Finalmente Espero que... Já são quantos meses, né? Começou em setembro A Quimio, né? Na verdade Em julho Que eu recebia O diagnóstico, né? Do câncer Aí dia 1º de julho Eu recebi o diagnóstico Aí no dia 24 Eu fiz a cirurgia E dia 3 de setembro Se não me engano Começou aqui Nossa, foi rápido? É Assim, foi tudo, né? Tudo Deu tudo certo Na verdade, né? Porque Às vezes Você ainda por cima Fica correndo traje Profissionais E liberação De Produto de saúde Um monte de coisa E no meu caso Tudo se encaixou E Tudo correu Bem Tudo foi no momento certo Mas Aí dia 3 de setembro Começou a Quimio E Hoje eu vou estar no sessão A última Eu tava contando Desde o primeiro dia Tava na contagem regressiva Tava na contagem regressiva Então Chegou 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 Aí tô aqui Acabando, né? Que agora é só É o soro Só no soro, né? É Vai tirar esse pique Aí depois tirar o cateto Graças a Deus também Porque É um Negocinho aqui Que Tudo bem Eu me adaptei Mas Atrapalha, né? É hora de É hora de tirar Então Finalmente Me falaram um monte De coisas lindas Sobre você É isso Ai, ai Que Segura Segura, Chua Ai Só sei que Tá acabando Porque eu sei que Não é só eu Não sou só eu Que Que sofro, né? É É todo mundo Todo mundo na expectativa Todo mundo contando Os últimos Fazendo xizinho, né? Que dia que acaba Que horas que vai acabar Minhas amigas já mandaram Um monte de mensagem Minhas irmãs Minha mãe Meu pai Estavam Esperando, né? Estavam Meu marido Tá aqui mandando mensagem Perguntando E o que você mais aprendeu aqui? Aqui Ah, bom É Assim, digamos Do tratamento Que eu mais aprendi Que é ter paciência Esperar Porque, assim Tem coisas que Eu sou muito ligada no Dos anos 20 Sempre fui muito ansiosa Muito É E eu Na verdade Controladora, né? E a gente não tem controle Essa é a verdade Assim A gente tem que Tem que esperar E Ter fé, entendeu? É Fé Fé em Deus Fé na vida Fé na medicina, né? É tudo isso E também Assim E, claro, né? É Tudo que Tudo tem um lado bom Assim Na verdade Não que eu não Não soubesse Mas eu tive ainda mais Certeza De como eu tenho O apoio De como eu tenho A minha família De como eu tenho Meus amigos Porque, assim Todo mundo ficou Muito, sabe? Uma coisa é você falar Ah, eu tô contigo Força Ou qualquer coisa assim Outra coisa é você ver E eu vi Entendeu? Sentir É Ó, vou falar Uma coisa só O Tem uma frase Uma frase não Um diálogo, né? Um trechinho de um livro Que eu gosto muito É assim Um fala É Quem estará ao seu lado Atrás das trincheiras E o outro pergunta Mas isso importa? Ele fala Mais do que a própria guerra E é isso mesmo E eu vi que Eu tenho O melhor grupo Para todas as batalhas Então Obrigada Obrigada Por tudo Obrigada Obrigada Viu que tem uma outra especial aí, né? Já chegou, a etapa concluída, a última pecação é gratidão. É, tem um monte. É, tem gratidão. Claro. Já? Eu venci. É, eu aguentei. Me contem, me falaram que tem um momento aqui que é muito especial, que é o sino. Sim. Ela tá ansiosa, Matheus. Eu vou tocar o sino, no dia que eu cheguei aqui pra conhecer, eu falei, eu tava contando, eu falei, eu vou tocar o sino. É a meta, é a meta. É, cada vez que eu vejo alguém saindo, né, que eu escuto o que tocou, eu falo, opa, ainda vai chegar a minha vez. Chegou. Chegou. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Acabou o passeio de andar na caminha, eu consigo rir, viu, eu passei? Marisa, então é confuso e muita felicidade que a gente chega neste momento com vocês. Todos nós do IOC, não só na enfermagem, gostaria muito de agradecer que vocês tenham discutido como instituição. A gente tem muito amor para as pessoas que já estão com eles aqui, mas que deixaram um carinho e um abraço para vocês. A gente quer entregar esse certificado como símbolo dessa etapa concluída e aqui tem alguns recadinhos para você sempre lembrar da gente. Obrigadão. Obrigada, Karen. E assim, dizer que eu só posso agradecer a todo mundo, desde o pessoal da recepção, as meninas que vinham fazer o lanche, o pessoal da cozinha e principalmente as enfermeiras, o pessoal da enfermagem que me tratou bem por tanto tempo e assim, faz toda a diferença. É um momento difícil, tratamento de câncer e quimioterapia principalmente é assustador, mas vocês me trataram muito bem, tiveram sempre muito carinho, então especialmente para as meninas que cuidavam de mim com o pique. A Natalela, a Estela, estou até esquecendo o nome, a Marcela, a Bia, então obrigada gente, vou sentir falta de vocês, mas eu espero não ter o que voltar. É isso, eu se sinto abraçada e agora a gente convida você a tocar o símbolo bem forte. Vamos lá. Obrigada gente, obrigadão. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Ganhei até mal. Obrigada. 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 É amor da minha, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Evelyn, você quer filmar o banquinho que eu ficava lá no fundo? Eu quero. Adoro contar histórias assim. Meu pai também gostou desse banquinho, várias vezes ficou ali parado. Então, porque daí a gente... Eu tenho que ter uma história, né? É. Porque daí mostra o banquinho, as coisas bacanas ali que a gente, né? O cantinho... Um por cento, um por cento. E aqui, a gente nunca viu quem que eram os nossos vizinhos aqui, né? Ah, eu não sei também. A gente viu os outros, né? Então, dá um beijinho em mim. Beijinho em mim. Oh, de novo? Ai, não acredito. Viu só? Todo mundo vem aqui perto. Ai, não acredito. Ai, nem creio. Não veio. Até alguém. É. Acabou. Cadê o cartaz, Eduardo? Que tinha a ver? Isso, lá que tinha. Olha só, ganhei até um balãozinho. Ai, não acredito. Ai, gente, não creio. Ganhei um balão e certificado. Certificado de conclusão, Vi. Conclusão de por cento. Ai, não. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto